Ó, mistério à beira da estrada, ó, um caminhonete com marcas de disparo de arma de fogo foi apreendida pela polícia. A suspeita é que o veículo foi utilizado na prática de crimes na comunidade de Epaminondas, Epaminondas Ottoni, né, zona rural de Carlos Chagas. O dono do veículo ou o motorista não foram localizados. Deixa eu chamar o Fantoni. Ué, Fantoni, que mistério é esse aí, hein? Pois é, Nicomédias, a polícia militar foi acionada, as histórias em torno desse veículo são as mais criativas possíveis. Inclusive as pessoas recebem alguma ligação, mas você tem que falar isso, tem que falar que eu falei, não, peraí, nós vamos nos ater o que a polícia registrou. O que a polícia registrou? A polícia militar de Carlos Chagas foi acionada lá no distrito de Epaminondas Ottoni, na zona rural da cidade, para o encontro de um veículo tombado numa estrada vicinal. O veículo tinha marcas de tiros e a partir daí foi verificado. Peraí, mas cadê o motorista? Não estava presente. O dono do veículo? Não estava presente. E essas marcas de tiros? Opa, peraí, então vamos acionar a perícia. A perícia foi ao local, chegou, fez a verificação, nada de regular com o veículo, ele é licenciado como sendo de uma pessoa de Teoflotone, o proprietário, segundo informações, mora em Teoflotone, mas ele não foi encontrado, a pessoa que tem o registro desse veículo, é um homem. Mas quem dirigiu o veículo? Era a pessoa em nome de quem essa caminhonete está registrada? Ou era outra pessoa? Então, tudo isso vai ser explicado agora no inquérito que começa a partir de hoje pela delegacia de Carlos Chagas. A delegacia de Carlos Chagas vai apurar isso aí. E as marcas de tiro? Bom, o perito verificou que as marcas de tiros na estrutura dessa caminhonete, Nicometes, elas tinham as bordas, você que gosta desses detalhes, as bordas invertidas e com manchas de ferrugem, ou seja, esses tiros foram executados já há alguns dias, não era uma situação factual. Não foi ali naquele momento do acidente que esse veículo foi alvejado por disparo de arma de fogo. Mas e o que aconteceu anteriormente que não tem registro disso? Então, por enquanto, é um mistério para a polícia. A Polícia Civil de Carlos Chagas, delegacia, vai investigar onde é que está. Primeiro, localizar o dono do veículo para ele explicar quem dirigiu o carro. Por que a caminhonete estava ali? E há uma suspeita de que esse veículo possa estar envolvido em algum crime ligado à área rural. Mas como não tem nada escrito, registrado, comprovado, nós vamos nos ater a aguardar o início das investigações e a manifestação da Polícia Civil em relação a esse caso. mais que as autoridades já estão se mobilizando, já estão fazendo os contatos, é aquela história na Inicometes. Por enquanto, reina o silêncio, mas não reina a inércia. As autoridades, em breve, vão se manifestar sobre essa caminhonete. Quem acompanha de perto esse caso, né, Fantônio, cercado de mistério, né, a gente não pode ficar aqui fazendo ilações, né, especular as coisas, né, mas naturalmente acompanhar de perto é para onde que vai essa investigação aí, né. Obrigado, viu, Fantônio e Peço.